Por essa ninguém esperava. Uma dose dupla de azar envolvendo contaminações pela variante Omicron do coronavírus e da influenza está afetando o funcionamento de empresas, serviços e comércios. Por falta de funcionários, as empresas aéreas cancelaram centenas de voos. Os bares e restaurantes, para não fecharem, estão recorrendo ao auxílio até dos próprios clientes. É um duro, mas simples recado. Não podemos aglomerar, como foi realizado entre o Natal e o Ano Novo, e menos ainda afrouxar as regras que impedem disseminações. Olho no olho. Pena que alguns, por má fé ou ignorância, incluindo ganância e despreparo, ainda acha viável manter as folias de carnaval. Resultado, será esse mesmo uma macabra folia. Certeza de tragédia anunciada.